Opa, boa noite a todos, hoje eu tô gravando aqui um vídeo diferente, não é FlexMonitor X, como vocês podem ver, justamente pra poder dar uma pequena desvirtuada e também pra falar sobre algumas coisas. Eu tô jogando aqui o Call of Duty Black Ops 2, pra quem não sabe, é um dos meus codes favoritos, e eu estou utilizando aqui um launcher, né, que se chama Plutonium, que um cara, não sei se é um cara ou foi uma galera aí que fez pra poder ressuscitar esse game, né, que tava aí abandonado, então muita gente migrou de servidores oficiais pra esse Plutonium aqui. Mas enfim, é o que vem ao caso agora, é essa maravilhosa gameplay. Conectando aqui no, no que tal, as Custom Classes aqui, tá tudo padrão, só essa daqui que tá mexida. Então, vou jogar com a classe padrão aqui. Não sei se tá rodando bem o meu computador, né, na verdade é meu notebook, né, bem fraco. Mas enfim, parece que tá rodando legal. Vamos lá. É... Então, eu... Faz um tempinho que eu gravei Flight Simulator, porque... Eu, pra quem assistiu meu último vídeo, viu lá, que eu perguntei como pousar no SDU, teve uma galera que respondeu, me dando uma aula, Um show de aula, inclusive. Deixo meus parabéns aí a quem comentou. E eu tava tentando aprender a pousar no SDU, mas eu não sei. Porque... Quando eu comecei a... A voar no Flight Simulator, eu só aprendi a... A... Pilotar um avião, né, por... Fazer um voo ali por... Por ILS. Então, quando se trata de você usar... R-NAV, Esse tipo de aproximação R-NAV, Ou... Ou NDB, Ou seja lá qual for, Que não seja uma aproximação Utilizando... O ILS, né, O Ando pelo Localizer. Eu não sei me virar com isso ainda. Porque... Bom, Eu não tenho conhecimento amplo Sobre aviação. Não... Não sei muita coisa Sobre... Sobre isso. É... Eu acho Simulador de voo, Flex Simulator, Algo... Extremamente genial. Pra mim, É uma das melhores coisas Que já inventaram. Principalmente pra quem curte aviação. Pra quem gosta de aviões. Igual eu. Então, assim, Eu utilizo como meio de entretenimento. Acho que eu até já comentei isso Alguma vez. Em algum comentário De algum vídeo. Que eu gosto de Flex Simulator Por entretenimento. Porque eu realmente gosto Muito de aviões. E você ter a sensação De tirar uma aeronave do chão. Mesmo que num simulador. Pra mim é fantástico, cara. Pra mim é uma das melhores Sensações que... Que tem, assim, quando... Sabe quando você pega Um game novo Que você queria muito E você joga ele Pela primeira vez E você fica assim Caraca, pois é. Essa é a sensação Que eu tenho toda vez O Flex Simulator E levanto um aeronave Com um aeronave É muito bom Então, assim, eu tenho muita coisa Que aprender ainda Mas eu gravo Simplesmente porque eu gosto Gosto muito E os comentários de vocês Ajudam demais Teve um cara aí mesmo Eu esqueci o nome dele No último vídeo De como pousar na SDU O cara me deu Uma verdadeira aula Ele escreveu um texto Enorme Então fica aí Meus agradecimentos a ele Me explicou sobre a rota R-Nave-02 À direita E aí eu não lembro agora Qual é a Especificamente A aproximação Mas enfim Eu tentei Aprender ela Estava tentando aprender Por isso que eu não gravei Vídeo de Flex Simulator Esses últimos dias Mas não consegui Sem sucesso Mas eu vou continuar tentando Porque uma coisa é você Ter ali uma frequência ILS E você Interceptá-la E o avião fazer tudo sozinho Outra coisa é você Ter que desligar o piloto automático E botar a mão no manche Não tem um manche Viu galera Só explicando Utilizo o mouse e teclado É uma dificuldade Inclusive que eu tenho aí Que eu tenho que me virar Com o mouse e Yoke Eu tenho que estar sempre ali Utilizando o Tem que estar sempre Utilizando ali o O CTRL-Y Para ativar o mouse e Yoke Para poder fazer a movimentação Horizontal e vertical Da aeronave Então fica um pouco difícil Para quem tem essa Para quem tem essa Maquinaria aí Fica um pouquinho mais simples Creio eu Não sei também Não vou julgar Aqui tomando uma surra Meio concentrado na falação Então Algumas pessoas me perguntaram Sobre o PMDG Como que eu consigo Inclusive mandaram mensagens Privadas Para mim Perguntando sobre o PMDG Como que eu Consigo rodar o PMDG Eu acho assim É a galera que está Querendo Um nível de simulação Mais real Mas não tem uma máquina Tão boa É Olha Dois coelhos Com uma caja dada É O que acontece Com o PMDG O PMDG Ele tem uma 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 plataforma Nele Que se chama PMDG Operations Center Que é o centro De operações PMDG É um painel de controle Resumidamente E lá Você tem Diversas opções E uma dessas opções É Opção gráfica Você tem lá Low quality High quality E aí você consegue Estar Ajeitando isso Então eu deixo em low quality Porque meu computador É fraco É um notebook Não sei nem que milagre Eu estou conseguindo gravar Aqui esse game Mas eu estou gravando Esse game Porque eu gosto muito dele E enfim Estou conseguindo jogar Pelo menos Tá bom Então Você tem essa opção Low graphics Você vai conseguir Rodar O PMDG Até em uma máquina Mais fraca Ele dá uma aliviada Claro que consome Muito recurso De processamento O PMDG Geralmente O que come mais frames No PMDG É a visão do cockpit Geralmente a visão Em terceira pessoa Não vai consumir Muita coisa Porque é mais leve É mais detalhe De textura E algumas modelagens Que são modelos leves Agora no caso Agora no caso do cockpit É muito mais detalhes São muitos mais detalhes Então É Pra quem tem uma máquina Mais fraca Tem que acabar mexendo Nos gráficos Nos detalhes gráficos Ali do cockpit Se não Não vai conseguir Tá fazendo a simulação Vai ficar Conseguir vai Mas vai ficar Muito lento E aí Pode Não ajudar Sobre o Aerosoft O A320 Da Aerosoft Ele já é bem Otimizado Então se você Tá com medo De adquirir Os Airbus Da família Aerosoft Seja o A319 Né O 18 Ou o 21 Também Quando você compra o pack Ele vem o 20 E o 21 Ou o 18 E o 19 Juntos Pela Steam Né Não sei por fora Como é que funciona Mas creio que seja O mesmo Mesmo esquema É Então Eles já são bem Otimizados Então Não precisa ficar Com o pé atrás Sobre eles Eles são bem Otimizados mesmo E a equipe da Aerosoft Fiz um trabalho Muito bom Com essas aeronaves E elas conseguem Ter um gráfico Muito bem feito Consegue ser bem detalhado E ao mesmo tempo Bem otimizado Então você consegue Tá É Fazendo a simulação De maneira precisa Né Com uma boa taxa De frames e tal Nos meus vídeos Não fica tão bom Porque eu estou gravando E Como eu disse Uma máquina Que não é boa Igual a minha Eu estou rodando aqui Num i3 de sexta É Tem Toda a configuração Do meu PC Tem aí na minha Na minha página Da Steam Acabou Eu quase fui O Final Kill É Tem na minha página Da Steam Todo meu setup É um Intel Um i3 de sexta geração Com 8GB de RAM E a placa de vídeo É integrada Do processador HD Graph 520 Então Eu não tenho Um PC gamer Ainda para jogar Olha só que freg maravilhoso 12-26 Só para Reviver esse game Para ter a sensação De jogar ele de novo É um vídeo Mais informativo É mais para Poder estar falando Sobre algumas coisas E tal E Eu estava com interesse De adquirir O 737 Da iFly Para quem conhece É Acho que é o principal Concorrente Talvez Do 737 Da PMDG Porque ele tem um nível De A precisão Da simulação É um nível muito bom Tem seus prós e contras Muita gente Fala Ah mas o iFly É ruim por isso Ah mas o PMDG É ruim por isso Também Então Sempre vai ter algo Que é bom em um Que não é bom em outro E vice-versa Então É A gente tem um problema Aí Nessa questão De estar adquirindo Essas aeronaves Que são os preços Que para a gente Aqui no Brasil É Né Não precisa nem falar É imensurável Muito caro O PMDG Por exemplo Está na faixa Dos 300 e poucos reais Para quem não sabe Você ainda consegue Adquirir A aeronave da PMDG Para o FSX Tem gente que fala Não Só tem para o P3D Mas é o seguinte O O PMDG Para o O FSX Está disponível No site da Aerosoft E não no site oficial Do PMDG Porque lá Eles Eles só deixaram A versão É Para Obviamente Estar Trabalhando melhor Em cima dos simuladores Mais novos Eles deixaram Lá disponíveis Somente As versões Do 737 Para o P3D Prepare E para o FSX Eles deixaram O 777 Que é uma Aeronave nova Que eles fizeram Nova sim Se for levar Em consideração Em comparação Ao 737 Porque já não é Uma aeronave tão nova Também Caraca Que está Difícil Aqui Ou eu Estou Ruim Mesmo Então Para eu Estar Trabalhando Melhor Em cima Das aeronaves Novas Deles Você só vai Encontrar Ainda O 737 Para o FSX No site Da Aerosoft Que é o Para quem não sabe É quem fez Os Airbus A equipe Que fez Os Airbus São maravilhosos Os A318 Até o A320 Eu não sei Se eles tem Outros Eu creio Que eles Tenham Outras Aeronaves Também Produzidas Mas As principais Caraca Mas Meu Deus Do céu Estou gravando Aqui Esse vídeo Agora A noite Agora São 8h12 Da noite Então É Uma ótima Noite A todos Se você Está assistindo Esse vídeo Pela manhã Um bom Dia Para você E Uma boa Tarde Se você Estiver Assistindo A partir Do meio Dia Ou se você Já tiver Almoçado Depender De onde Você Está Você Vai Considerar Tarde Um horário Diferente De outro Lugar Ganhei Um assist Aqui De choque Mas Enfim É Isso Valeu Pessoal E Até o Próximo Vídeo Men Um 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 CUT DOWN! STANDBY!